Fala meus telespectadores, somos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz E enfim, saiu mais um espírito viajante pra gente poder pegar Que é da temporada do Pertencer, se não me engano E enfim, a gente vai pegar esse espírito que tá no Relicário do Conhecimento Lembrando que na descrição tem um link do nosso Discord, é só acessar, participar e fazer parte também Então eu vou lá no nosso Relicário do Conhecimento pra gente pegar esse espírito Vamos nessa, let's go! Bom, ele fica nessa parte do Relicário do Conhecimento Eu vou ativar a corticina aqui, pra gente poder pegar o espírito ali E eu acho que esse espírito é de encaminhar a luz, se não me engano Vou te pegar fragmentos de memória Eu não sei Vamos só ativar ele ali pra gente ver se é de encaminhar a luz, fragmentos de memória Ou só de viver os momentos espirituais É só viver os momentos espirituais Então vamos nessa, né? Música 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 E bom, a gente acabou ganhando mais uma expressão dele aqui Eu não sei qual expressão que foi, peraí Tá, não apareceu aqui pra mim Mas assim que eu voltar pro menu inicial, a gente vai ter a expressão dele Vamos voltar pro menu inicial só pra gente pegar os itens agora Bom, agora a gente desbloqueia aqui As partes do espírito aqui Então eu vou desbloquear O Emoktion A gente ganha também as nossas duas bênçãos E ele dá aquela capa legal, bonita Que é a capa branca Eu gosto dessa capa Eu acho que talvez eu venha comprar essa capa dele Então tá aí A capa tá 70 velas E o bigode dele Tá por 48 velas E também tem a Aqui embaixo Pra gente poder comprar A parte dura Pra gente tocar Então tá por 10 velas também Então um espírito bem em conta Em vista Mas tá aí pra quem quiser comprar Quiser adquirir Ele tá disponível até Na madrugada de segunda-feira Às 4 horas Então Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Quem gostou do vídeo Compartilhe Curta Adição Se você não for inscrito no canal Se inscreva E a gente se vê no próximo vídeo De Sky Filhos da Luiz Até breve Muito obrigado pela atenção E carinho de todos Fui E aí E aí E aí E aí